Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 18 de dezembro de 2017. Declaro abertos os trabalhos da 41ª Reunião Ordinária do Exercício de 2017. Da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé, então, cantemos o hino nacional brasileiro. Quero convidar antes o vereador Fernando Edgar Vir para tomar assento secretário ad hoc da sessão de hoje. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do Ipiranga, as margens clássidas, um povo heróico, um prato returbante. E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Pente ao seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela casa, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavo e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sonho, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil. E o Brasil, eternamente, imerso e esplêntido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos limpos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais valores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, parou, que os tetas estrelado. Bendigo, verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, sergues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sonhos, é mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito à secretária e vereadora pastora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Salmos, capítulo 72, versículos 11 e 12. Correspondências recebidas. do setor contábil, ofício 570, barra 17, do senhor Sérgio João do Piatti, contador da Câmara Municipal, informando que a contabilidade referente aos meses 10 e 11 de 2017 já estão fechadas. Convite encaminhado pela Casa de Apoio Amor Fraterno, através de seus voluntários, convidando todos os vereadores e vereadoras para a solenidade de inauguração da Casa de Apoio, que abrigará pacientes em tratamento de saúde e ou seus acompanhantes. A realizar-se no dia 27 de janeiro de 2018, às 15 horas, na rua Dom Pedro II, 140, em Porto União, Santa Catarina. Oficios do Executivo. Oficio número 1839, barra 2017, encaminhando o projeto de lei número 57, barra 2017, para devida apreciação em regime de urgência. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária, número 57, barra 2017, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Município de União da Vitória, para o exercício de 2017, com recursos provenientes de anulação. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 198, barra 2017, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria competente, para que verifique a situação do posto de saúde construído no bairro São Bernardo, esta obra tem mais ou menos um ano e já apresenta inúmeros problemas de infraestrutura. Gostaria que fosse visto a responsabilidade da empresa contratada. Número 199, barra 2017, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, verifique uma solução definitiva para a questão de conservação das ruas Jacob Teresca e Washington Luiz, no bairro Rocil. As duas vias são de importante acesso para a comunidade. Uma localiza-se o CRAS do bairro, tendo ainda problemas de erosão em épocas de chuva e precisando de uma conservação também no entorno. E a outra, de importante acesso de veículos às faculdades. Buscamos uma solução definitiva para ambas as ruas e a inclusão da rua Jacob Teresca no programa de asfaltamento. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Então, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. E os projetos que deram entrada nessa reunião ordinária são despachados para as comissões para os devidos pareceres. Solicito a vereadora pastora Sandra para que informe se há algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito na tribuna o senhor Ney Antônio Cucla, secretário municipal de Agricultura. Convidamos, então, para fazer o uso da palavra, o uso da tribuna desta casa, o senhor Ney Antônio Cucla, secretário municipal de Agricultura. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Almiris. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores. Agradecer pelo convite de falar de uma coisa tão importante que é o projeto Hortifruticultura do Vale do Iguaçu. Também cumprimento a equipe da Secretaria da Agricultura, que está aqui presente. Somos, a Secretaria da Agricultura conta com cinco funcionários, contando comigo. Uma secretaria bem enxuta. Cumprimentar o Eustáquio da Emater, a Ângela, que está aqui, é funcionária da prefeitura, e está trabalhando, cedida para a receita estadual. Ela e o Eustáquio têm uma parte bem considerável nesse projeto HF. E cumprimentar as demais pessoas que estão aqui assistindo a essa sessão. O projeto Hortifruticultura, como vocês estão vendo aí, ele foi iniciado já em 2015, e a partir daí houve um intenso trabalho entre técnicos, entre agricultores, associação comercial, supermercados, para que a finalidade desse projeto é nós estimular a produção de olerículas, não só no município de União da Vitória, mas em toda a região da Ansulpar. E também fazer com que conscientizar os supermercados, quando falo em supermercado, falo dos grandes mercados, das mercearias, frutolândias, para que comprem o produto do nosso agricultor local, ou seja, da nossa região. Esse fator aí contribui para que o supermercado gaste menos na questão de logística, indo até o CEASA buscar esses produtos, e estimula o nosso produtor a produzir e ter a certeza de vender. Que hoje um dos grandes entraves do nosso agricultor, não só na questão de olericultura, mas outros produtos também, é na hora de comercializar a sua produção, que nem sempre tem o negócio certo. Essa foto representa uma das inúmeras reuniões que foram realizadas, até chegar no ponto que vocês vão ver no decorrer da apresentação. Vão também ver que na... Eu acho que não tem nenhuma foto que eu estou presente nas fotos, porque, como eu falei anteriormente, o projeto foi iniciado antes de eu assumir a secretaria, através da EMATER. Então, não é um projeto que foi dado continuidade. E o projeto, Orte Sul, na verdade, é a logomarca lá, vocês viram anteriormente, que é Vale do Iguaçu, e Orte Sul é por causa que é um projeto que também utiliza recursos do Estado, principalmente na questão de mobilização para reuniões, logística, para a gente levar os agricultores, alimentação e tal. Inclusive, o Almires participou de bastante dessas reuniões, sabe bem como funciona. Mas o projeto, ele visa a renda, aumento da produtividade dos agricultores, agricultura de baixo impacto, agregação de valor, inclusão econômica e social, e novos negócios agrícolas. Aqui eu estou lendo, vocês veem o mapa do Paraná, e com cada região do Estado tem uma cadeia produtiva de importância. Mas no projeto HF, todas essas questões, essas características, ou o objetivo do projeto, envolvem todas as características que se apresentam nas demais cadeias produtivas. Essa aqui é para ser a logomarca dos produtos, ainda não está oficializada essa logomarca, tem questão de registro e tal, mas já se encontra aprovada pelos nossos agricultores, que são os atores principais de todo esse processo. Então, a Secretaria da Agricultura Municipal, e também a EMATER, trabalha no sentido de dar poder para os atores principais nossos, que são os nossos agricultores. A gente não trabalha com aquela situação de vir com um pacote tecnológico pronto para eles. Eles participam de todas as decisões, de todo o processo, porque eles são os principais beneficiados ou não com determinado projeto. Então, essa logomarca aí, logicamente, que além da equipe técnica, mas eles também têm participação no desenvolvimento dessa marca. Então, o projeto, ele nada mais é do que um projeto para o desenvolvimento econômico, aumentando a renda, integrando o setor produtivo com o mercado local. Eu acho que esse é o principal mote do projeto. A região da Ansupar, por ano, ela gasta mais ou menos cerca de 42 milhões de reais indo buscar produto fora daqui da nossa região. Então, o nosso intuito é fazer com que parte desse dinheiro, pelo menos, permaneça na nossa região. União da Vitória, como sendo um polo regional, tem oportunidade de se beneficiar de grande parte desse recurso. Promover a sustentabilidade no campo, questão de compromisso ambiental, rastreabilidade dos produtos. Rastreabilidade dos produtos é um benefício principalmente para o nosso consumidor, que se trabalha para que essa rastreabilidade já é uma questão aí de, não é só local, mas é uma questão que mais cedo ou mais tarde todos os produtos vai ser exigido a rastreabilidade, onde o consumidor possa saber quando, onde e como que foi produzido esses produtos. E isso remete à questão de segurança alimentar. Aqui a gente tem dados da produção em toneladas por ano de olerículas. União da Vitória ocupa o quinto lugar na produção desses produtos aí, com 2.295 toneladas por ano. Isso aqui tem uma variabilidade, porque isso é o que a gente controla através da nota fiscal de produtor. Então, provavelmente, esse número ele aumente para maior ainda. E também a questão da nota de produtor é outra coisa que a gente tem trabalhado bastante para que o nosso produtor emita a nota fiscal que depois tenha participação no FPM e isso se retorna para o produtor em formas de melhoria para ele, em obras, estradas, enfim, coisas que vocês, vereadores, são bastante cobrados aí pelos munícipes. Então, o União da Vitória apresenta a quinta posição aí, talvez não, de certeza é a terceira ou quarta cadeia produtiva em grau de importância para o município no setor primário. Aqui é uma reunião com produtores, uma reunião técnica. Essa metodologia da extensão rural é utilizar uma ou duas propriedades que a gente chama de unidade de referência e nessas propriedades aí a gente faz parceria com empresas que fornecem insumos, equipamentos, recebe assistência da Secretaria da Agricultura e também da EMATER e são propriedades que são desenvolvidas as tecnologias de produção e aí a gente traz agricultores do restante do município e da região para conhecer as tecnologias de produção. É uma excelente ferramenta de extensão rural porque nós, não só os agricultores, mas nós também, vendo exemplos bem-sucedidos aí, somos estimulados a fazer igual. Então, essa é uma... essa propriedade fica na colônia São Gabriel ali. Aqui tem dados da produção de frutas. A gente colocou aí por curiosidade que na parte do HF a fruticultura também entra de forma bem expressiva nessa cadeia produtiva. Mas vocês podem ver aí que a nossa produção é muito baixa. Então, a gente tem... Ainda por condições técnicas de clima, de manejo, de mão de obra também, então a fruticultura na nossa região, especialmente no nosso município, ainda ela é um pouco limitada. Mas tem um grande potencial. Então, é uma área que pode ser explorada aí no futuro pelos nossos agricultores e estimuladas por nós enquanto poder público. Aqui também uma reunião de capacitação. Ao fundo, lá, o Eustáquio, que está presente aí, que é quem coordena esse projeto a nível da Emater. Então, o projeto visa também a promoção da qualidade de vida dos nossos agricultores. A gente que trabalha com agricultores, vive um problema muito grande da questão do êxodo rural. E um dos motivos dos jovens saírem do campo, com certeza, é a questão de renda. Então, todo o esforço feito pela extensão rural, pelas secretarias de agricultura, os órgãos oficiais de extensão rural, é no sentido de promover a geração de renda para que esse jovem permaneça no campo, porque ele necessita da mesma, digamos assim, da mesma comodidade que nós temos na cidade. Renda, lazer, internet, transporte, estradas boas. Então, tudo isso, toda essa sustentabilidade do projeto, a gente trabalha junto com esse projeto aí. Estimular a segurança alimentar, que eu falei anteriormente, segurança alimentar é a questão de qualidade e quantidade de alimento. E a integração da parte urbana com a parte rural. Quando a gente vai trabalhar num projeto desse aí, não somente nós, como técnicos, como poder público, mas também os agricultores, a gente tem vários caminhos a seguir. E, sem dúvida nenhuma, nesse projeto a gente optou pelo caminho das parcerias. A gente sabia que sozinho a gente não ia a lugar nenhum, não adiantava um ou dois técnicos vestir a camisa do projeto, inclusive, no início da gestão do Santinha, a gente contratou a Nileia, que é a engenheira agrônoma da secretaria, para cuidar de dois projetos, que é o projeto HF e o projeto Microbacias. Então, ela foi contratada para isso. E, quando eu falo nas parcerias, incluo também o poder legislativo. A minha vinda nessa sessão hoje foi principalmente para mostrar, principalmente para os vereadores e para a comunidade, da importância do projeto que vocês recentemente aprovaram, do incentivo fiscal aos supermercados que comprarem os produtos dos nossos agricultores. Esse aqui é um dia de campo que foi realizado na Casa Familiar Rural de Cruz Machado. Também as casas familiares têm um papel muito importante na história desse projeto, na continuidade dele daqui para frente, porque lá tem os alunos que estão aprendendo técnicas de produção para levar para as suas propriedades, e também contribuem para a geração de conhecimento para os nossos agricultores. Na nossa Casa Familiar do município, aqui a gente tentou fazer um dia de campo, igual foi feito em Cruz Machado, mas por condições técnicas não conseguimos realizar esse ano, mas com certeza no ano que vem, União da Vitória vai poder apresentar um pouco da questão do HF do nosso município. Aqui é só para vocês terem uma ideia do mercado potencial que a gente tem na questão de consumidores. A gente é meio ousado a querer trabalhar um raio desse aí, uma magnitude dessa aí, porque além de nós tem outras regiões se organizando e organizadas na produção. Mas se nós trabalhar só o primeiro círculo ali, já dá 283 mil habitantes, 283 mil consumidores. E, diga-se de passagem, tem técnicos e agricultores até da região de Ponta Grossa vindo conhecer o nosso trabalho aqui em União da Vitória. Quando a gente fala que União da Vitória e região vai se transformar no segundo cinturão verde do estado do Paraná, não é uma utopia. Realmente a gente caminha para isso aí. Porque a região de Curitiba, onde é a primeira região produtora de HF, já está com seu espaço e questões ambientais bem limitadas, e se descobriu que a nossa região tem potencial para isso. Nossos agricultores têm, tem, digamos assim, um histórico na produção de olerícolas, prova disso é a nossa feirinha que está aí, falo feirinha não para diminuir a atividade, mas é da forma como é falada. E a nossa feira apresenta uma movimentação em termos de numerário muito grande, contribui bastante para a renda dos agricultores. Então, União da Vitória com certeza vai se transformar no segundo cinturão verde do Paraná. Então, a gente trabalha, se nós conseguirmos atender parte desses 283 mil habitantes, a gente já com certeza vai promover uma grande transformação na vida dos nossos agricultores. Então, o objetivo, como eu falei, é a produção rastreada, ali são 49 agricultores da região que estão trabalhando dentro do projeto, mas, para frente, eu vou explicar melhor sobre isso aí, como muitos agricultores, a gente iniciou com um número muito maior, e estamos com esses 49. Então, o mercado rastreado e com selo e com rótulo, como eu mostrei anteriormente, aquele selo que vocês viram lá, e a rotulagem, feita aí pelos órgãos competentes. Fidelidade entre mercado e produtor, isso talvez é a questão mais difícil da gente trabalhar, e que está sendo trabalhada, porque o nosso supermercado tem que ter segurança que não vai faltar produção, e o nosso agricultor tem que ter a segurança que ele vai ter mercado para comercializar esses produtos. Então, essa conversa que a gente chama de rodada de negócios, está sendo planejada para o mês de fevereiro, para a gente fazer entre o agricultor e o supermercado. Poder público e privado garantindo idoneidade. Profissionalização dos agricultores, e aí a gente trabalha também com parceria, principalmente do SENAR, EMATER, Casa Familiar, Instituto Federal, e tentando trazer as universidades junto para a gente estar capacitando sempre os nossos agricultores, e todas as pessoas envolvidas na questão de produção, e não somente na questão de produção, mas principalmente na questão de comercialização, que é, digamos assim, o maior gargalo, a maior dificuldade dos nossos agricultores. Participação das associações comerciais e CDL dentro desse processo, porque eles são os órgãos que representam os supermercados, então eles estão junto com nós, trabalhando nesse processo. Estamos também com uma... um pouco ousado, mas possível, que é a questão do mercado virtual. já tem duas instituições aí que estão desenvolvendo um aplicativo para que, quando falte produto lá no supermercado, o gerente do supermercado use esse aplicativo e caia na conta do produtor, para o produtor saber que está faltando alface, beterraba, cenoura no mercado, e automaticamente se identifique o produtor que tenha para atender o supermercado. Então, esse é uma questão, um passo bem largo que a gente está... se conseguir concretizar, isso aí vai ser muito... uma ferramenta muito importante também. Você pensa também em um centro de distribuição, para que esses produtos venham das diversas propriedades e passem por uma triagem nesse centro de distribuição. Logística, montante e ajusante. Aí, quando eu falei em poder público, especialmente aqui, eu, quando falo do projeto HF, falo da nossa região, mas aqui eu me reporto ao município de União da Vitória. Poder executivo, não somente na questão da contratação da profissional para atender o projeto, mas também enviar o poder executivo, atender a Secretaria da Agricultura, enviar o poder legislativo, perdão, ao projeto de lei de incentivo tributário aos supermercados, e também a grande parceria dessa Casa de Leis. Eu tenho que destacar e tenho que parabenizar e agradecer a vocês, vereadores, pelo trâmite desse projeto, que, pelo que eu acompanhei, parece que foi em torno de 15 dias e esse projeto foi aprovado. Então, isso é, para nós que estamos na Secretaria, é muito importante, porque os nossos agricultores, eles precisam de acelerar o passe, porque eles precisam gerar renda, ter receita e tal, para tocar as suas propriedades. Então, esse projeto aí foi muito, muito bem analisado por vocês e aprovado de uma forma muito rápida, que agora, no ano de 2018, basta a gente colocar o time em campo e fazer funcionar, porque tem o projeto técnico, inclusive, eu vou deixar depois uma cópia do projeto aqui com vocês, e temos a lei de incentivo. Então, em 2018, quem sabe a gente possa vir de volta nessa tribuna aqui, ocupar o espaço para contar como vai estar o projeto daqui a um ano. Então, ainda dentro do projeto, a gente tem os parceiros comprometidos, a vontade política das prefeituras e dos vereadores, e trabalhamos com, principalmente, o pessoal da Imater trabalha com vários municípios, e nem todos os municípios têm a mesma facilidade, com o mesmo entendimento, digamos assim, que a Câmara aqui teve na questão do projeto. Vontade dos empresários, onde todos ganham, eu falei anteriormente, a questão de logística, que o supermercado vai ter uma economia, a questão de, agora, a redução do IPTU, que talvez não reflita muito, mas já é uma forma de incentivar o consumo, e, extraoficialmente, a gente teve três supermercados que já aderiram ao projeto, que devem iniciar as negociações com nossos produtores agora, no início do ano. Um dos mercados é no município de Porto União. Aqui, outra foto de um dia de campo numa propriedade. Então, foram realizados, esse número aí é 2016, foi capacitado 701 produtores, e, ao final, para trabalhar nesse projeto, ficou 49 produtores. Isso é uma seleção natural, que acontece, porque, no decorrer desse processo, às vezes, o produtor acaba descobrindo que não é bem isso aí que ele quer, que não é essa cadeia produtiva de maior importância na propriedade, e porque também a gente trabalha o projeto de forma técnica. Não podemos enganar o produtor, falar que, se entrar no projeto, desculpa a palavra aqui, mas meia boca aí, você vai ganhar dinheiro. Não é assim o projeto, é um projeto estritamente técnico, e, realmente, nesse projeto, só vai se enquadrar os produtores que realmente se comprometerem com o objetivo do projeto. Que é diferente do que entregar produto de porta em porta, ou na feira, ele tem algumas outras questões mais profundas do que isso aí. efetividade dos jovens e mulheres na produção, a questão da agricultura é uma atividade que permite empregar bastante a mão de obra de jovens e de mulheres. O projeto não mudará a estrutura atual das propriedades, não se exige na propriedade nada além do que os produtores já têm, se trabalha com questão de tecnologia de produção de acordo com a aptidão de cada propriedade. Tem cadeias produtivas aí que, para o produtor investir, está aí o Fernando Vir, que trabalha bastante com agricultores na sua loja agropecuária e sabe disso. Tem tecnologias que é difícil os produtores ter acesso por causa do custo dessa tecnologia. E a questão da agricultura para as nossas propriedades que, na sua grande maioria, em União da Vitória, 90% é propriedade familiar, então, a cadeia produtiva de olericultura se encaixa bem. Não estou dizendo que todas as 800 propriedades que tem no município vão trabalhar com essa cadeia produtiva, mas, com certeza, bastante propriedades podem trabalhar. Não interfere nos ganhos por incentivos fiscais, aumento da lucratividade do produtor, porque pensamos que se o supermercado conseguir diminuir o seu custo de produção com a questão de logística, talvez ele consiga remunerar um pouco mais o produtor. Aumenta a lucratividade do empresário pelos motivos já colocados. e, com certeza, para o poder público, a gente pensa e tem certeza que aumenta o capital político de quem, de vocês que estão incentivando esse projeto. Porque, vejam vocês, que é um projeto que, com certeza, vai marcar a legislatura atual, esse projeto, porque é um projeto de grande impacto econômico e de desenvolvimento nas propriedades e no município e vai servir de referência para a nossa região. Então, isso é muito importante. E aqui são as instituições, cerca de 38 instituições que fazem parte do projeto, que vocês podem ver aí, eu não vou falar uma por uma, porque o meu tempo já estourou. colocamos ali a logomarca Dançulpar, por causa que não é só o município de União da Vitória, também no início da gestão e, se a gente voltar lá atrás, ao longo da campanha política, todos nós falamos em desenvolvimento regional, então temos que continuar falando e trabalhando para o desenvolvimento regional. Então, por isso que está a logomarca Dançulpar ali, para que abrange todos os municípios. Quando eu falei em parceria, aí é uma ilustração de que a parceria, a gente só vai conseguir alcançar mesmo o objetivo desse projeto se a gente continuar com essas parcerias e estamos num caminho bem trilhado na questão de parcerias. Uma das inúmeras reuniões também que foram feitas até chegar ao momento atual, aqui também, inclusive fora do nosso município e volto a cumprimentar o pessoal da Ematera, a Ângela e a Nileia, que ao longo desse ano gastaram boa parte do tempo deles indo nos outros municípios mostrar esse projeto. Então, representa uma questão importante de difusão do projeto para outros municípios. essa foi uma reunião também que foi tratada do aplicativo que eu falei anteriormente. Essa aqui também foi uma reunião no município de Paulo Frontin. aí a gente tem um cronograma de ações para o próximo ano, que é o cadastro dos supermercados interessados, que vão procurar as associações comerciais, o CDL, para manifestar o interesse de comprar o produto dos nossos agricultores. A demanda de cada mercado, como eu falei anteriormente, temos três supermercados que já estão interessados em fazer negócio com os nossos agricultores. No mês de janeiro, a gente já volta do recesso e já inicia um planejamento da produção para os próximos 180 dias, que é geralmente o ciclo das culturas olerícolas de ciclo mais longo, então a gente tem que prever a produção a partir do momento que o supermercado falar que ele vai querer 200 caixas de cenoura, a gente já tem que, daí entra novamente a equipe técnica no campo para planejar essa produção para que na hora de entregar o supermercado tenha produção. Isso aí também é um fator que a gente tem bastante cuidado porque um erro nessa questão aí é fatal para o sucesso do projeto. Foi feita já uma pesquisa de comportamento do consumidor, a gente tem essa pesquisa, foi feita pelo Instituto Federal, e essa pesquisa aí identificou a idade do consumidor, se a maioria masculino, feminino, que vai às compras, enfim, o perfil do nosso consumidor para a gente poder tocar o projeto. Como eu falei do aplicativo Uniuve, Instituto Federal que estão desenvolvendo, a gente está trabalhando com uma estrutura de marketing através da Secretaria de Educação de Paulo Frontin, vejam vocês que as nossas soluções são todas caseiras, ninguém contratou uma empresa de marketing para vir nesse início do projeto, porque a gente sabe que para tudo vai recurso, e no início de qualquer projeto os recursos são escassos, então, a equipe da Secretaria de Educação de Paulo Frontin, que tem profissionais que se identificam com a questão de marketing é que estão desenvolvendo o marketing desses produtos. No mês de fevereiro vai ser feita a primeira rodada de negócios através do supermercado e produtores, e o prazo máximo para a efetivação do primeiro negócio é 180 dias. como eu falei anteriormente, esse projeto foi, ele tem a coordenação do Eustáquio, e, enfim, esse é o projeto, essa seria a apresentação, e volto a falar para vocês, vereadores, e agradecer em nome de todo esse grupo aí pelo apoio que vocês nos deram esse ano, não somente na questão do HF, eu acho que é a oportunidade, por ser a última sessão, e eu estar tendo a oportunidade de falar, mas também houve a aprovação do projeto Porteira dentro, já me adiantei com o Almires esses dias que pretendemos fazer alguma reformulação nessa lei, porque foi um ano que a gente pôde verificar as falhas que o projeto tem, e seria uma falta de humildade da minha parte falar que o projeto rodou 100%, porque a gente tem que fazer uns ajustes para procurar cada vez melhor, e tenho certeza que dentro da Secretaria da Agricultura a gente vai fazer esses ajustes sempre que for possível, objetivando sempre atender melhor o nosso público que é os agricultores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Ney Kukla. Se tiver algum vereador que queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. o Fernando Edgar Ville. Boa noite, Ney. Primeiramente, eu queria parabenizar o teu trabalho, eu sei da tua competência sempre, com a tua dedicação com o homem do campo, e também só queria fazer um comentáriozinho ali daquela seleção natural que você falou, que no princípio foi 701 cadastrados, no final chegou só 49 ali que tem interesse em continuar com o projeto. Mas a partir do momento que eles verem esses 49 dando resultados, vai vir mais gente atrás. Eles vão ver o vizinho dele que está no projeto comprando uma caminhonete nova, com subsídio do governo e tal, eles vão se interessar. Eu tenho com certeza que esse projeto vai ser de muito sucesso e vai ser muito importante para a cidade. só isso, parabéns. Exatamente, só fazendo um comentário em cima do que o Fernando falou, geralmente o produtor ele espera ver uma propriedade dando certo, aquilo que eu falei, é uma metodologia até da extensão rural, a gente mostrar que alguma coisa dá certo e daí trazer os demais produtores. Quando eu falei em seleção natural, não é que o projeto é excludente, mas ele tem produtor que acaba se identificando com outra atividade. Vereador Jair. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o seu trabalho, a dupla do Aizene, Ney e Nileia, junto com as suas equipes, e a Emater, a Casa Familiar Rural, como se colocou aqui o Instituto Federal, e toda essa rede que dá sustentação. Porque nós sabemos da insegurança que o agricultor tem e a nossa região de agricultura familiar, que é mais forte, ela precisa dessa segurança para produzir, mas, ao mesmo tempo, conforme você falou, o mercado, a segurança para ter o produto na prateleira do supermercado e no comércio em geral. E que você tem trabalhado com maestria, junto com a Nileia, a parte hortifruti-grangeiro e, da mesma forma, a piscicultura, a erva mate, o leite, o refloreçamento, o refloreçamento, que são, dentro disso, a nossa vocação de União da Vitória na área agrícola. A gente tem percebido esse esmero, esse empenho dessa equipe toda, buscando aí a SEAB, buscando a Emater e todos os demais parceiros que você até não quis nem citar, porque é uma rede muito grande. Mas essa rede produz eficazmente quando estimulado, motivado e mantido a forma com que a Secretaria está fazendo com o apoio da Prefeitura Municipal. esse projeto também da Porteira Adentro causa um estímulo ao nosso agricultor, assim como todo o apoio do programa dos açudes, enfim, que teve continuidade e que a gente tem visto o belo trabalho que vocês têm feito. Então, parabéns aí pelo belo trabalho que a Secretaria da Agricultura está fazendo. Eu vejo agora, principalmente nesses últimos dias, uma ação muito forte do Departamento de Obras junto com você nas estradas do interior, fazendo a diferença para os nossos agricultores. Parabéns. Obrigado. Vereador Gilmar Carlos Pogogelsky. Senhor presidente, mesa, demais colegas vereadores, munícipes e imprensa. Você falou uma coisa certa que é o êxodo rural. Então, eu sou de uma família que vem do interior também, tenho vários parentes lá, tenho tios e primos lá. Assim, o desestimulo que eles têm de ficar no campo, não é? Você vê, meu tio tem 11 filhos, 10 trabalham em São Paulo, porque eu tenho as terras, mas não tenho um incentivo de ninguém. Quando você vai para ali, para Caçador, naquela região, você vê a riqueza, que é uma região também montanhosa, o edifício, o íngreme, também é difícil acesso, e é uma cidade rica. A nossa cidade aqui depende de pessoas que nem você, sim você, toda a sua equipe, dá os parabéns para vocês, que fazem um começo. Tendo um começo, o negócio que vocês falaram, o que o Jair falou, o vizinho vê que o negócio vai dando certo, vai estimulando as pessoas. Como o Sr. Jorge falou também, sobre a piscicultura, nossa região aqui é riquíssima em água, a água é tudo, então nós vamos trabalhar aqui para frente, nós estamos em conjunto aqui, nós estamos querendo mostrar trabalho, então acho que nós vamos dar incentivo a você e toda a sua equipe para que ano que vem seja um ano melhor que esse ano e o próximo melhor ainda. Meus parabéns a você e toda a sua equipe, olha, parabéns de sucesso. Seria isso, boa noite. Então queremos agradecer a presença do Ney Kukla e também, na tua pessoa, agradecer a presença também do professor Eustáquio, conheci ele como professor, hoje na EMATER, a Ângela também que ajudou a fazer todo esse projeto e o pessoal da equipe da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado pela tua explanação e eu acredito que uma das maiores injustiças sociais que acontecem é com relação ao homem do campo, e vocês, com toda essa estrutura, estão proporcionando que essa injustiça social não aconteça e, assim, com todos esses segmentos aí, trabalhando juntos, vão fazer com que eles permaneçam lá. A estatística que eu trago é aquela que eu vi lá na Casa Familiar Rural de Cruz Machado, onde, dos 90 e poucos jovens que lá fizeram o curso, mais de 90% deles estão na propriedade rural, junto com seus pais, não saíram, e aqueles que saíram de casa estão trabalhando em casas igual a do nosso amigo Ovir, que são as casas agropecuárias. Quer dizer, ele saiu da casa do pai dele, mas continua ainda na área, por ter esse incentivo. Ney, muito obrigado pela tua participação e as casas, a porta dessa casa está sempre aberta e sabemos que vocês vão trazer muitos outros projetos para complementar essa questão do HF em União da Vitória e região. Muito obrigado. Agradeço e me coloco sempre à disposição. Obrigado. E não havendo, então, mais inscrição para a tribuna, então, aqui o projeto técnico e vou pedir para fazer uma reprodução para cada vereador, então, o nosso diretor geral, para que daí possa ser repassado para cada vereador. Então, não tendo mais nenhuma inscrição para a tribuna, vamos passar de imediato para a ordem do dia. Obrigado. Solicito, então, a vereadora pastora Sandra para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 1839, barra 2017, solicitando apreciação em regime de urgência do projeto de lei número 57, barra 2017. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei número 57, 2017. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Obrigado. 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 Fim da ordem do dia. Esta presidência, então, deixa livre a palavra aos senhores vereadores, vereadoras, que dela desejarem fazer o uso. Fica a palavra livre. Com a palavra, o vereador Clarito Denivardo Barbosa. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e colegas vereadoras, público aqui presente, responsáveis e de associação de moradores, o NEI, seu povo, seu grupo, seus parceiros, a imprensa, falada, escrita. Eu quero aproveitar essa oportunidade, provavelmente nós não vamos ter mais sessões extraordinárias, se tivermos, vamos ter extraordinárias, que não vai ser aberta a palavra livre. E quero desejar aqui a toda a população de União da Vitória o Feliz Natal, o próximo ano novo, que a paz e o amor do menino Jesus possa renascer mais uma vez no coração de todos. Quero também agradecer a presença de todos aqui e que agradecer aqui o companheirismo dos amigos, dos colegas vereadores, do presidente, por me dar mais essa oportunidade para que eu possa apresentar a minha palavra e eu sei ser a voz da população nesta Casa de Leis. Muito obrigado. É a sua palavra, presidente. Continua a livre a palavra a vereadora Alandra. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, todos aqui que nos assistem essa noite. Só quero falar um pouquinho sobre esse projeto do Ney, que eu acho incrível, ele sabe a minha consideração na área rural, que eu acho que é muito importante a gente começar a buscar muita coisa que ficou perdida esses anos todos e uma é a agricultura que a gente tem que favorecer cada dia mais. A outra coisa, quero falar, agradecer ao nobre colega Clarito pela passagem aqui nessa Casa de Leis, agradecer a todos que esse ano estiveram conosco vindo aqui prestigiar os vereadores e essa casa e dar um Feliz Natal, um próspero ano novo e que, com certeza, ainda não estamos terminando nossos trabalhos, temos mais umas extraordinárias, como foi comentado, e sempre com responsabilidade, fazendo com que essa Casa de Leis traga projetos como o teu, que possam melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer aqui, nada diferente disso. E obrigada a todos e boa noite. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Quero cumprimentar nobres pares e diz a nossa população que presente, em nome do professor Jorge Schwartz, meu professor de Educação Física, referência paranaense nacional em basquete, cumprimentar todos os demais presentes na noite de hoje. Dizer que preciso fazer um destaque no trabalho do Departamento de Obras nos últimos períodos, onde se fez presente em basicamente todos os bairros, através do Alessandro, o mais popular conheceu por perna, que está surpreendendo com a equipe colaboradora do Departamento de Obras, fazendo os atendimentos desta Casa de Leis e, principalmente, as necessidades dos nossos eleitores e da nossa população. Também, me referir ao ano 2017. O ano 2017, que os erros sirvam para nós como aprendizado e os nossos acertos como referência para continuar o estímulo de cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, com a Casa de Leis totalmente renovada, com ideias seletas e diferenciadas, pude aprender muito. Dizer a todos que o princípio de um trabalho democrático é poder permitir a expressão verbal e intelectual de todos. Independentemente, não podemos admitir que alguém não esteja certo só porque não concorda com o que nós pensamos. Nós devemos ser como uma pedra lapidada com muitos prismas, portanto, e transparente, o qual permita a visão de vários ângulos e a aceitação da mesma forma. e nós, nesse ano, pudemos perceber nessa Casa de Leis a evolução e, ao mesmo tempo, algumas falhas que necessitam ser corrigidas no trâmite para 2018. E é isso que desejamos. Da mesma forma, não poderíamos deixar de citar a evolução, o crescimento e o desenvolvimento que teve o esporte em União da Vitória através da atuação do Cordova, que, de forma criticada, conturbada, mas eficaz nas suas ações, nas comunidades, nos bairros, no interior, para que pudesse o esporte ser valorizado. Tem muito ainda a ser feito, a inovar e aprender, mas demonstrando boa vontade nisso. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde, onde evoluiu e avançou na sua qualidade de atendimento, sem dúvida nenhuma, mas é notável e visível o quanto avançou. Porque com uma estrutura bem montada, agora com uma equipe sendo preparada de pessoas para isso. Sabemos que nós não conseguimos ainda até hoje cumprir os 100% dos projetos necessários. Por exemplo, tem um projeto aqui do plano de cargos e salários dessa Casa de Leis que esperamos nas próximas discussões ainda este ano poder lograr êxito. Por quê? É um projeto muito importante, complexo, trata da vida funcional dos nossos servidores e colaboradores dessa Casa de Leis, mas que ele tem que ter todo o embasamento e a certeza para que cada vereador vote com convicção e certeza que fez o melhor. Nós percebemos discussões acirradas de um prazo já longo em cima dele, mas implantar um plano de cargos e salários onde envolve várias categorias e ao mesmo tempo funções comissionadas e ainda uma Casa onde se faz as leis e todos os partidos e ideias políticas estão representados, não esperava que fosse menos polêmico que isso. Mas, de forma democrática e sensata, esperamos buscar cada um nas suas informações para que possamos atingir um resultado ainda em 2017. Como tem uma frase que diz, se não aconteceu é porque não chegou ao final e se não chegou ao final é porque ainda precisa ser discutido e que, de acordo com a notoriedade do estudo e da pesquisa, esperamos realmente um consenso, um encontro de ideias para poder sermos justos com todos que merecem pelo seu trabalho o que fazem por esta Casa de Leis, mas em consonância também com a Constituição e também com todas as leis municipais. E tenho certeza que chegaremos a isso. Continua livre a palavra o vereador Rático. Boa noite a todos os vereadores, aos munícipes presentes, imprensa, falada e escrita, a todos que nos acompanham pela internet. Uma boa noite a todos. Também fico feliz de chegar no final de mais um ano junto com os pares, onde pudemos contribuir com alguma experiência, com alguns de vocês. Passamos vários projetos aqui nessa Casa de Leis, todos eles bem discutidos, exemplo esse da agricultura que foi falado pelo NEI, dizer que alguns requerimentos que eu fiz para ajudar a população, o qual o vereador não tem o poder de execução, mas pode sim fazer os requerimentos e solicitar ao executivo para ser atendido, que foi na questão de saúde, qual tinha feito um requerimento para que o pronto atendimento do Distrito de São Cristóvão passasse a funcionar 24 horas e já tive a resposta já no início do ano que o pronto atendimento passaria a funcionar até a meia-noite, ajudando não só o Distrito de São Cristóvão, mas também os moradores dos bairros circunvizinhos naquela localidade, onde também foi pedido para colocação de banco para fazer uma cobertura naquele local e um outro requerimento solicitando que na UPA 24 horas e até mesmo nesse pronto atendimento do bairro São Cristóvão, se coloque também uma farmácia para que a pessoa que vai lá consultar também já saia com o medicamento, porque muitas pessoas vão e não têm condições de pagar ali, comprar o seu medicamento e já saia dali com a solução ali sendo bem atendido, já tive a resposta do requerimento que está sendo estudado esta possibilidade. Eu tinha feito um requerimento solicitando naquela rede o espaço da antiga rede ferroviária do Distrito São Cristóvão, da saída da ponte Machado da Costa até encontrar o bairro do Bento Munhoz, qual fosse colocado ali, feito ali um lugar poliesportivo, colocando academias ao ar livre, pista de skate, quadra de futebol suíço, de futebol de salão, de vôlei, quadras de areia, fazendo com que ali, num local onde as pessoas já praticam esportes de maneira precária, possam, num só lugar, praticar todas as modalidades, com pista de caminhada, toda iluminada, com câmara de segurança, e esse requerimento já passou aqui na votação e com esse projeto agora da ponte que está para vir para a nossa cidade, vai ser atendido alguns pedidos que eu fiz nesse requerimento, porque o projeto vai nesse lugar que eu fiz o requerimento, então, aquele lugar passará também a ser um cartão postal do distrito de São Cristóvão, com certeza, vai ficar muito bonito. Nós fomos com alguns vereadores até Curitiba, pagando nossas despesas todas, e solicitamos ao deputado Hussein para que conseguisse as mini arenas de quadra sintética para a prática de esportes, a qual estavam sendo muito disputadas por várias cidades, mas o deputado Hussein, representante da nossa cidade aqui, conseguiu, através do pedido que a gente fez, três mini arenas, a qual uma está sendo instalada na região sul, a outra na região dos conjuntos, e a outra no distrito de São Cristóvão, que é uma conquista, claro, através do deputado, mas uma conquista dos vereadores que foram lá e ficaram atentos, porque existia esse projeto e nós precisávamos trazer para a nossa cidade. E o professor Jair Brunhago também conseguiu ali a quarta próxima ao Colégio São Cristóvão, a qual a base já está sendo feita, e tenho certeza que as pessoas vão poder ter ali um lugar mais próprio para fazer as suas atividades, mini arenas cercadas, com tela, com arquibancadas, então a gente conseguiu isso no momento, fomos criticados, alguns de nós, porque vereador não poderia ir atrás de projetos desse tipo e tudo mais, mas a gente conseguiu, então conseguimos algo que ia para outra cidade, para a nossa cidade, parabéns ao deputado Ussi que nos atendeu, e parabéns aos seis, sete vereadores que fomos lá conhecer aquele projeto. O requerimento para a reforma do Antioco Pereira e do Pastuche que eu tinha solicitado no início, a resposta veio que nesse ano seria feito através dos recursos que o executivo iria estava atrás, já está sendo feita as reformas ali, então eu acho que eu logrei êxito em alguns pedidos, alguns requerimentos, e fico feliz de chegar no final do ano e poder ter contribuído por nossa cidade. Deus abençoe a todos, feliz Natal para todos nós e que ano que vem todos nós tenhamos sabedoria para as melhores decisões aqui nessa Casa de Leis. Continua a livre palavra. Então, com a palavra ao vereador Gilmar. senhor presidente, mesa, colegas vereadores de munícipes e imprensa. Também quero dar também uns parabéns para o nosso amigo aqui, o Clarito, que nos protegiu durante esse mês aí, e uma pessoa também em nota 10, pela sua experiência, que já teve também, passou por nós grandes conhecimentos, como também o professor Jair Bunhago, que nós somos 10 novatos, o Rodrigo Rático e o Ricardo Sass, com pessoas que nos ensinaram muitas coisas. Também foi um ano muito produtivo, já tínhamos vários erros e acertos, também o negócio do que o Jair falou dos planos de Carriva, também estamos estudando para que ninguém seja prejudicado, que não seja crucificado, então, minha colega a Landa é uma pessoa aguerrida, muito boa. Então, quero desejar também a todos nossos munícipes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que o ano que vem seja repleto de coisas boas para a Lina Vitória, principalmente na área de trabalho, no esporte, que estão vindo muitas coisas para nós. Então, acho que o Executivo e o Legislativo estão trabalhando juntos, em prol da cidade. Isso é uma coisa que há muito tempo já não acontecia isso, então, quero dar os parabéns a todos nós e uma boa noite a todos. Continua a livre a palavra. Passo a presidência para o vereador em tempo, o vereador César Impinati. Desculpe, senhor presidente. Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas, vereadores, público aqui presente, imprensa. Boa noite a todos. Eu quase perdi o tempo, mas eu gostaria de também parabenizar, parabenizar o secretário Ney, parabenizar a toda a sua equipe, a todos vocês, Angela, Leia e Eustaco, e todos que vêm aqui sempre e trazem conhecimento e trazem explanações muito pertinentes e interessantes. Eu quero dizer também, fico feliz com a palavra dos meus colegas pela integração que temos aqui. e as palavras de vocês, do mestre Jair, do Clarito e de todos mais, cada um no seu conhecimento, sempre fazendo por merecer e nos ensinando, nos passando conhecimento. Fico feliz porque o Neon da Vitória realmente caminha no caminho certo, eu sempre falo, pode parecer que não, pode ser que tenha gente que ache que não, sempre houve isso, mas o Neon da Vitória caminha assim. Nós temos hoje pessoas muito comprometidas. eu queria até falar a respeito da diretora da farmácia do Neon da Vitória na farmácia municipal central. Secretaria de Saúde, como falou o colega Jair Munhago, empenhada, outras secretarias também, agricultura, obras, todo mundo fazendo um trabalho bonito. Mas essa, a Vanessa, Boston, diretora da farmácia, participou de um curso e com isso ela agradeceu o município, ficou elegível o município a receber uma verba de 25 a 65 mil reais no ano 2018, mais uma verba de 13 mil, se não me engano, através do IOF. Então, são coisas conquistadas por pessoas que fazem parte dessa administração, pessoas que são sérias, que são comprometidas e que têm integridade, disponibilidade e fazem com carinho, fazem com amor. Isso me deixa feliz. Então, fazer parte desse seleto número também de vereadores, representantes do povo aqui, fico feliz também, do executivo, com o nosso prefeito, com toda a equipe dele, fazendo um trabalho de responsabilidade, de respeito ao povo do Nando Vitória. Então, agradeço sempre aqui a presença de todos que vêm aqui, porque vocês fazem parte dessa administração. Se vocês estão aqui juntos, com certeza, nos trazem o compromisso, a responsabilidade, mas nos deixam muito felizes, porque vocês são participativos. Eu já estive em outras épocas e não vi, talvez, tanta participação do povo, do munícipe aqui do Nando Vitória. Então, muito obrigado a todos e desejar a todos vocês realmente um feliz Natal, um ano novo cheio de realizações que com certeza acontecerão. O Nando Vitória agora está no rumo e o ano que vem, com certeza, muitas coisas irão acontecer e nós ficaremos muito felizes. Muito obrigado a todos e um feliz ano novo mesmo, porque a gente provavelmente não nos verá aqui na Câmara de Vereadores, a não ser que haja uma sessão extraordinária. Mas é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos, fico feliz por fazer parte e pela amizade de vocês, pelo respeito que todos têm um pelo outro aqui. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Passo a palavra, então, para o vereador, passo a presidência para o vereador Juarez, para poder fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Passo a palavra livre para o vereador Almir Esbugay Filham. Senhores munícipes aqui presentes, mesa diretora, senhores vereadores, pares, imprensa, falada, escrita. para mim é uma alegria muito grande poder, no dia de hoje, estar encerrando a última reunião ordinária do ano, sendo ela a número 41. Sendo ela a número 41. O nosso regimento fala que nós devemos fazer 36 reuniões. e nós vencemos o requisito que estava lá. E, com certeza, se não tivéssemos concluído, nós faríamos quantas extraordinárias fossem precisas. E, no dia de hoje, também estamos preenchendo a reunião extraordinária número 10. Então, por aí dá para ver que os vereadores puderam estar bastante atentos, bastante atuantes, porque foram na data de hoje, vocês viram, foi a indicação número 198. Tivemos o projeto de lei quase número 60. Então, foi um ano bastante proveitoso, onde nós pudemos colaborar com o que nos cabe para o desenvolvimento da nossa cidade. Foi um ano que teve bastante erros, bastante acertos, mas, com certeza, muito mais acertos do que erros. E, com certeza, os erros nós estaríamos olhando para trás para que possa ser reformulado e acertado. Assim como na humildade do nosso amigo Ney Kukla, quando utilizando a tribuna da casa, nós também nos colocamos na mesma condição, porque precisamos olhar para trás e ver as possibilidades de melhorias para o futuro. Gostaria de chamar a atenção, me permitam hoje falar do seu Valdomiro, o nosso assistente mais, mais assíduo que eu tenho observado nesta casa de leis. Sempre presente, atuante. Nós temos aqui também o pessoal da família Narciso, que está sempre aí. e isso é muito bom. Mostra que o pessoal está interessado, vem ver como está a atuação desses vereadores. Fico feliz que sempre tem a imprensa aqui também e que divulga o nosso trabalho e que fala daquilo que está acontecendo. Foi um desafio realmente este ano para todos nós, vereadores. Mas eu acredito que a União faz a força. E estamos em união. União da vitória. E essa união dos vereadores fez com que nós pudéssemos aí, num mesmo pensamento, numa mesma ideia, cuidarmos do que é do povo. E uma das coisas que eu quero dizer que nós cuidamos foi exatamente o orçamento, juntamente com a mesa diretora, o orçamento desta casa. Onde nós, em conversa com o prefeito Santin, na noite de sexta-feira, marcamos para esta semana. Estaremos, então, só aguardando ele retornar da viagem dele, para que nós possamos todos juntos estar anunciando para a União da Vitória o montante que vai ser repassado da Câmara de Vereadores deste segundo semestre. Porque, no primeiro semestre, nós entregamos 800 mil reais. E, agora, nós vamos entregar em torno em torno de 1.101 milhão e alguma coisa. Então, é uma alegria muito grande nós podermos anunciar que, por 26, 25 mil reais, não chegou a 2 milhões de economia desta casa. E que, com certeza, uma proposta de todos os vereadores, por unanimidade, e sabendo que nós tivemos a questão do presídio, que não pôde ser votado o terreno na questão de segurança, porque ainda estamos aguardando respostas. Então, nós precisamos fazer alguma coisa na área de segurança. E foi onde, por unanimidade dos vereadores, estarão fazendo alguma coisa no sentido de câmeras de monitoramento nos projetos que foram apresentados pela Polícia Militar, Casa Civil, é o melhor Casa Militar em Curitiba. Então, nós estaremos... Mas nós vamos anunciar ainda para a população, é nesta semana que vai ter esse repasse, onde vai ter uma reunião com o Executivo, na pessoa do prefeito Santinho Roveda, e também do vice, o Bachir Abbas, e todos esses vereadores presentes, para poder dar esse retorno para a população do comprometimento de todos nós. Eu acho que era isso. Quero desejar a todos um Feliz Natal, próspero no Novo, o nosso ano que vem possa ser um ano bastante promissor. Temos aí inúmeros, inúmeros projetos anunciados pelo governo do Estado, pela Prefeitura, onde nós sonhamos que possa ser concretizado todos eles, porque tenho certeza que a União da Vitória vai dar um salto quântico, vai dar um salto quântico nessa questão. Então, desejar a todos vocês vereadores também nessa reunião ordinária, e daqui a pouco nós vamos ter a extraordinária, Feliz Natal para vocês, para suas famílias, Feliz Natal para todos os munícipes aqui presentes. Eu também não vou deixar de me reportar aqui ao pastor que está ali do lado, marido da pastora Noemi, e que sempre conversando com a gente. Vocês são umas bênçãos. Eu tenho recebido lá mensagens e confesso que tem dias que precisam de algumas mensagens muito boas daquela mesmo para a gente suportar a carga que é estar frente a essa Casa de Leis, sabendo que nós temos um compromisso muito grande. Muito obrigado em nome de todos nós aqui, vereadores, e quero dizer que para mim foi uma honra poder, esse primeiro ano, estar com vocês. com alguns vereadores com maior tempo, o Clarito que veio agora ficar com a gente esse um mês, o professor Jair que não precisa nem falar quanto tempo de casa, o vereador Rático também, e o nosso amigo Saz, que está em licença e que agora não está aqui. Tenho certeza que nós todos somando juntos, com certeza para o ano que vem estaremos aí numa boa. Então, boa noite a todos, e é isso aí, senhor presidente. Devolvo a presidência para o vereador Almiris Bugaifilho. E a palavra continua livre. Nada mais havendo, então, convoco todos os vereadores para a sessão extraordinária que se iniciará dentro de cinco minutos. A próxima reunião ordinária será dia 5 de fevereiro de 2018, em horário regimental. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito obrigado e uma boa noite a todos os presentes. Obrigado. 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 Obrigado.